Vamos ao Largan Lançar para fora, corre em terceiro, quadríssimo Em quarto, Pira Máximo, em quinto, dois e três Favorite Belly corre em sexto, Bebê Princesa Em sésimo, pisaram os 500, apoiado a ponteira Um corpo de luz de vantagem, lá por fora Correndo em segundo, dois, Água de Colônia Em terceiro, mais aberta, Pira Máximo Em quarto, junto aos paus, quadríssimo, em quinto, With Giant Contorna a curva de chegada e entram Pela reda, foram apoiadas, junta a cerca inteira Ponteira, dois, cobre em vantagem, Água de Colônia Correndo em segundo, quadríssimo, em terceiro With Giant corre em quarto, Pira Máximo Aberta em quinto, a 300 do vencedor Na ponta apoiada, tem cabeça, pescoço Ele, vantagem, afasta, Água de Colônia Avança para fora, já vai dominando, vai livrando O cabeça, o piloto olha para dentro, olha para fora De galope, já dominou, tirou dois, cobre em vantagem Apoiada corre em segundo, aberta, vai avançando Bebê Princesa, na luta pela terceira E vai lutar pela segunda, na ponta Água de Colônia, quadríssima Avança, Bebê Princesa, na luta pela dupla Cruza uma faixa final Primeiro para Água de Colônia Segundo Avança, Bebê Princesa, na luta pela dupla